E a gente viu aí, Aline, enquanto a gente conversa, vai mostrando a situação dessa ponte de ponta a ponta, a situação que ela está, madeiramento, o pessoal pedindo socorro. Como é que é o nome da senhora? Eliane. Eliane, mora aqui também? Eu moro, faxinado. Precisa da ponte? Precisa. E aí, quanto tempo vocês estão sofrendo com essa ponte assim? Uns dois para três anos. Quando chove não dá nem pensar para vir para cá? Nem pensar. E se precisa de uma urgência, de uma emergência? Tem que fazer a volta por cima? Claro. Aí, como diz a menina ali, dá vinte e tantos quilômetros, coisa que fazem oito, dez quilômetros aqui. Isso é verdade. Ah, é verdade. Então, estão pedindo socorro? É verdade. Muito bem. Mais uma senhora, tudo bem? Como é que é o nome? Tudo bem. Eu sou a Eliane. Boa tarde a todos que estão aqui, presente. É assim, a gente está pedindo socorro, porque está difícil essa ponte aqui. Inclusive, que ele é uma lagoa, que tem aqui um laguão, que é um lado da ponte também, a chegada aqui do terceiro para o segundo. Está muito difícil. Eu mesmo, que eu passo aqui duas, três vezes por semana, e de mês de junho até outubro para ir, muitas vezes com água para a cintura. E passa a pé, Anapônia? É, a pé, porque não tem muito meio, né? Eu não tenho cavalo, não tenho condição para o posse, não tenho trator, então tem que passar a pé, né? E aí, me passar aqui, eu me passei na Bréia da Água, muitas vezes não posso passar. Ou, muitas vezes, eu tentei passar com água para a cintura. E aí, está muito difícil, né? A gente está pedindo socorro, que as pessoas possam olhar para a gente, né? O prefeito, as pessoas que trabalham em ponte, que possam olhar para a gente e fazer o serviço, né? Fique melhor para a gente passar. Espero que faça, né? Estão pedindo, como diz o senhor, que eu conversei agora, né? Pedindo socorro, né? Sim, com certeza. Pedindo socorro mesmo, porque não tem como esperar mais, né? Tirar produção, vocês irem de um lugar para o outro. Sim, isso aí, ó. E a gente passar mesmo, né? As pessoas que precisam passar. Muitas vezes, como eu estou dizendo aí, eu mesmo que passo duas, três vezes por semana, eu preciso de passar nessa estrada aqui, né? Então, eu preciso que arruma essa ponte aqui. Tá certo, então. Ah, mas muito obrigado, viu? Não, vamos lutar. O pessoal vai ser sensível aí para... Vou falar com ele de novo agora, né? Eu estava pensando em o Ariel. Estava pensando em terceirização. Essa seria uma para ser terceirizada, né? Essa seria uma para ser terceirizada. Como é que é o nome do... Verônio. É, Jornal, tudo tranquilo, não, né? Podia estar melhor, mas com essa ponte aí não tem como. São as pessoas que vão mais de três anos nessa situação aí, né? Faz muito mais, três anos. Ah, é isso, faz anos. E o que que vocês precisam... Não é nem para passeio, vocês precisam para o trabalho, para a produção. Tem propriedade ali do outro lado, tem que reparar os bichos, coisa assim, né? Toda hora, todos os dias, assim. E aí é difícil. É assim mesmo, passar de moto aqui, apaga aí dentro e eixe tudo d'água. Ela não... Hoje não está... Ela está... Eu tive aí uma semana atrás e está na mesma coisa, hein? É, é. Não deságua, né? Fica parada, água aí. Não tem que meter carro, não tem que meter nada. Só o maquinário mesmo. Então, o trator. Temos pedindo socorro aí. Depois que é o do trator, eu estou, né? É, ser o do trator, eu vou pedir para dar uma passadinha para nós, dar uma filmagem, para ver como é que vocês se viram aqui, né? Vocês estão pedindo um socorro para a administração. Imagina, o pessoal educadamente está expondo a situação, cada um está falando das suas necessidades, ninguém está falando de ninguém. Vocês estão expondo uma necessidade que vocês têm de alguém olhar para vocês e resolver esse problema, né? Sim, é isso aí. Inclusive, é cascalho, eu tenho ali em cima, na verde da estrada, ali, o remir, sabe, ali, o postadinho da estrada, ali, dá para tirar a quantia ali, cascalho, pedra, tudo ali, tem meu ali em cima, na esquina ali. Aí, seu? Tem a madeira, tem a madeira, que o rapaz falou ali, tem o cascalho. Só a vontade de vir e fazer. Fazer o maquinário? É, é isso aí. Muito bem, o homem do trator. Não é do cavalo também, não? É. O pessoal está dizendo que aquela foto do cavalo tinha uma foto montada. Não é uma foto montada. O cavalo era teu? Caiu no inverno, no passado caiu aqui. O arroz estava cheio, não tem como cruzar por dentro. Nós temos o gado do outro lado, a única alternativa era a ponte. Eu dei uma ajeitada e caiu no meio, passei, meio dia, tinha uma régua dali. E o gurizinho? O gurizinho caiu agora, faz um mês, ele está com seis anos. Na outra ponte lá, eu podia meter uma pata, uma fresta, e o pessoal foi, tirou para dentro do rio, caiu para cima do gurizinho, foi o gurizinho embaixo do gizinho, dentro d'água. Só por Deus, que não aconteceu nada. É verdade, que situação brava, né? É horrível. Vocês, como todos pedindo socorro, né? É, é o jeito, né? Quanto tempo vocês estão nessa? Ah, faz muitos anos, mais de quatro anos, tranquilo. Mais de quatro anos. Tem que poder passar nessa ponte? Tem que passar, só por baixo, pulando por cima, não tem maneira. Vamos ver se o pessoal, se o pessoal, né, se compadece desse pessoal. Vamos tentar água aqui, né? Esse aqui, ô, eu, esse aqui, nós dois aqui não tem problema nenhum, depois de sábado passado, né? Qualquer coisa é coisa para nós aqui, gremista. E aí, tudo bem? Tudo bem. Temos aí. Não, bem, bem, não temos muito bem, né? Não, mas temos bem fresquinho dentro d'água, né? Podia até trazer um anzolzinho para pescar algum peixe aqui dentro, né? Da estrada que a gente tem para cruzar, né? Pois é, né? E isso aqui, não? Eu digo faz mais de semana. Pois não, olha. É. Os alevinos botaram... Um caíco, é, viu só? Um caíco, é. É isso aí, Geraldo. É. Pelo menos está passando da gom aqui, né? Exatamente, Geraldo. É isso aí, a gente... É de descontrair um pouco. Mas o pessoal faz três, quatro anos que está nessa situação? Lógico, com certeza. É isso aí que o pessoal está comentando, está pedindo e falando aí, né? Isso aí, como aconteceu com o Alessandro ali, o filho dele, né? Isso aí nós poderíamos ter uma tragédia, né? Isso aí é uma coisa que não pode estar acontecendo, né? Dentro do nosso município, né? Como ele comentou ali, assim, né? Muito bem. Pedi para a cenografista, quem sabe, vim dentro da água também, né? Não, enquanto... Justamente, quando eu vou conversar com ele, né? Aí a cenografista vai lá dentro da água, né? Olha lá. Tá que nem cabrito, não pode entrar na água, né? Aí como é que é o nome? Emir, e aí, Emir? Dudu, o pessoal está aqui nesse socorro. O senhor não conhece essa região assim, como todo o pessoal daqui há muito tempo, né? Sim, boa tarde, a tia Geraldo, boa tarde aos alunos da cultura. Eu queria dizer assim, Geraldo, né? Isso é incoerente quanto à administração, mas faz algum tempo que a gente está sofrendo já aqui. Porque isso aí foi lá, começou lá no ano de 2016, por aí assim. Foi em 2016, já fui no governo Gerson. Eu tinha uma floresta para tirar aqui do outro lado, e aí precisava sair para RST aqui, para RST1, para ir para o Rio Grande. Aí eu fui ali no prefeito, fui em secretário, ali perto da rodoviária, a secretaria naquele tempo. E aí o secretário disse, não, aquilo ali é uma firma que vai tirar uma floresta ali, que vai consertar aquelas pontes e aquela estrada. Bom, aí eu saí dali, fui até a Suzano em Pelotas, fui lá saber a situação, vocês iam tirar mesmo a minha madeira, vocês iam arrumar as pontes. Aí o chefe lá disse, não, eu faço o seguinte, tu vai lá e marca uma reunião com o secretário, que eu vou mandar o chefe de logística lá, e a gente vai resolver. Aí eu voltei, o secretário falou assim, Tchê, 20 de agosto vamos fazer essa reunião. Eu liguei para lá, para a Suzano, e disseram, não, 20 de agosto, tudo bem, então vai o Leonardo Risotto, que era o chefe de logística da Suzano, e eu vim, então, para fazer a reunião. Aí, chegamos ali com o Cleito Menegoni, que era o secretário da época, ele disse, não, eu tenho até outubro para estar aqui, até outubro, se vocês derem o material, a gente faz. Eu disse, não, quanto material, eu vou sair de casa em casa pedindo material lá para os vizinhos, com a minha motosserra, eu vou cortar os eucalipres e coloco. E aí o Leonardo Risotto disse, quanto aos laços da ponte, deixa com a firma, a nossa empresa vai dar, está resolvido. Só que quando chegou em outubro, o PT não se reelegeu. No caso, aí esqueceram. Aí entrou, então, essa administração que está aí, passou-se quatro anos, eles só deram uma ajeitadinha, para ver se não tiraram, não consegui tirar madeira, eu perdi um bem considerável no meu negócio, porque aí o pessoal que ia tirar a minha madeira pela 471, não tirou para 471, tirou pela Florida. Só que pela estrada de chão foi diferente o preço da madeira. Eu tive que abater quase 20 mil reais no negócio para sair por lá. E eu havia doado 150 pranchas para arrumar ponte, que na época o secretário Renato Morales veio aqui, mandou cortar a minha madeira, levou para fazer 150 pranchas, e fizeram e distribuíram para os outros demais. E aí, quando o cara que eu tinha feito o negócio viu que não ia efetivar o negócio da ponte aqui, ele sentou comigo, negociamos de novo, eu abati ele, então, um pouco na proposta dele, e a madeira saiu, então, pela Florida, saiu por lá, e a ponte ficou do mesmo jeito. Aí a nossa madeira ficou. Aí depois o Renato um dia ligou para mim e disse assim, a metade da madeira eu estou te mandando. Aí eu fui com o Renato e disse, agora não posso resolver, porque eu não sou mais secretário, mas o negócio é o seguinte, Renato, a metade da madeira eu havia te dado, eu tinha dado toda a madeira. Como faz dois anos já, e tu mandou a metade lá para casa, aquelas pranchas eu vou fazer pique, eu vou agarrar, vou passar na Serra Circular, e acabou o nosso negócio. Ah, mas eu não posso te dar, porque isso é uma obra pública. Eu digo, eu só não estou te pedindo, eu estou vindo aqui te comunicar, porque vocês não acertaram comigo, que deu a ponte que fizeram. Há dois anos que passou, nós temos na mesma de novo lá, então, morreu o nosso negócio. Aí ele acertou para o lado, daqui a pouco ele acabou ligando para mim, ah, Amir, tu pode usar o material, que não é problema nenhum. Então, sim, agora ficou por 50%, para usar os outros 75 pranchas, não sei que fendeu, né, Renato? E morreu ali o negócio. E nós ficamos aqui nessa pendência que tu está vendo aí, né? Isso aqui, o que vocês veem aqui, é o dia melhor que nós sempre vai passar. Porque agora está com esse ar de chuva, coisa e tal, né? O inverno vem chegando por aí, água. O inverno não se fala, né, o inverno acaba o assunto, o inverno não se fala, não passa nada, aí interdita em tudo. Agora, quando é no verão, ocasionalmente passa alguma coisa, né? Assim, aqui assim, foi eu que abri, ali no fundo, lá embaixo da ponte, aqui abri dos dois lados para nós passar. O Renato ficou surpreso, eu disse para o Renato, eu estou passando por um grande areia lá um dia, eu disse, mas como tu passa por baixo da ponte, por lá embaixo da ponte, nós estamos passando aquilo ali? Aí aquilo não atola, não, é compactada a areia, nós estamos passando por dentro d'água. Então, mais qualquer chuvinha que está, como tu está vendo aqui, já não passa mais nada de novo. Então, a gente pediria, então, às autoridades, prefeitos, que sensibilizassem com nós aí, e vissem o que poderia ser feito. Eu sei que o Fininho fala que existe um cronograma, que um dia vão chegar aqui, mas faz quatro anos e o cronograma não chegou aqui ainda, então, como é que fica? Vai passar duas em uma administração e não chegou para nós? É complicado, e você todo precisando, pessoas de um lado, pessoas de outro, plantação, que tem que tirar a soja, que tem que tirar, no seu caso a maneira, que você tem que tirar, tudo por causa da ponte. Sim, não, eu tenho propriedade dos dois lados aqui, todos, diariamente, nós passamos, o Alessandro também, que teve uma entrevista recém aí, passa o Jerônimo, nós todos temos propriedade dos dois lados aqui, precisamos diariamente de passar aqui. Isso aqui, nós estamos passando aqui, porque volta e meia, a gente pega aqui, daqui até ali, em cima, um quilômetro aqui, o pai do Alessandro, pegamos o trator com a lâmina e fizemos, direto, nós patrulhamos, volta e meia, nós não tinha nem aqui, que chegava mais. E a mesa, assim, está muito difícil, né? Se eu olhar lá em cima, lá no último topo, lá tem um monte de pedra do lado, lá foi eu que virei o subsolador, os pés do subsolador com o trator e empurrei todas aquelas pedras para fora e emparelhei. E botemos ali, depois eu pedi encaricidamente que botasse uma cascada, botasse duas cargas de cascada só. Nós vamos ter que agarrar e pegar uma laminazinha, uma conchinha e uma carreta e trazer cascada lá de cima e colocar na estrada, senão ele precisa sair. Eu tenho um pai aí, o meu pai está com mais de 80 anos, tem problema ecológico e também necessita, quantas vezes eu pedi para o secretário encaricidamente, quantas vezes o pai ir para Pelotas lá para fazer, ele também tem problema de coração para o marcapasso e a geoplastia, quantas vezes eu tinha que agarrar e levar o carro com o trator, com o pai dentro, a mulher segurando o carro lá e eu puxando o carro para o pai para sair. É bravo, que situação, o pessoal relatando, o que a gente não está falando estão relatando aí essa situação. Bom, depois eu quero dar o homem do trator aí, né? é, é? Não, não, o do trator lá hoje, né? Que trouxe o bonito ali, que não podia molhar os pés, Depois nós vamos ver essa passada aqui de cima da ponte. Alguém que não conversamos ainda? Não? Chega mais, chega mais aqui. Vou lá no meio d'água. Vou lá no meio d'água. Ah, não tem aqui, ó. Quem é que ele está puxando as calças para cima aqui, ó? É, não, mas eu estava dizendo para o Prome ali, quando a gente lava, né? A gente molha a roupa, né? E aí, amigo velho, como é que está? Estou tranquilo. Dentro d'água está bom, né? Está bom, né? Como é que vocês se viram com essa situação? Eu para cá, para esse lado da Florida, eu passo pouco, eu moro lá, não tenho propriedade para cá, né? Só fica mais, se tiver que passar aqui, não passa. É, não, se não deve passar aqui, se precisa lá na Florida, tem que ir lá embaixo, né? Aí faz a volta por onde? Ah, lá embaixo, na outra ponte lá embaixo, que sai na Florida. Aí fica bem mais longe. Não se fala, né? Não é na ponte dos Cadellas, em cima, ali? Ah, ali no Passo das Capoeiras. No Passo das Capoeiras? Isso, mas está longe também, né? Está longe também, né? Está longe, é. Está boas do e tal. Então está aí, né? Não estamos nesse bagulho, bom se tivesse um peixezinho aqui, né? É, mano, a Santa já passou, né? Já passou, né? Está boas do e tal. Nós estamos aqui, então agora depois vamos ver o homem, como é que o pessoal passa aqui, vamos subir em cima da ponte, de ponta a ponta, nós temos aqui uns 200 metros ainda para frente, o problema segue, o problema ele não é, não é localizado, isso aqui tem tipo uma picada da ponte para lá, que tu vai caminhar talvez os próximos 200 metros, né? Tem mais ponte ali, nesses 200 metros aqui na picada tem mais ponte, e o problema ele não para aqui, né? Não é, não é aqui, ele, esse vão que tem aqui, aqui no Pantanoso, ele segue ainda com mais problema para frente. Muito bem, tá aí então, e a gente vai percorrer aí, dar uma caminhadinha rapidinho, e depois vou pedir para o homem do trator, vamos mostrando essa ponte, olha aqui, olha aqui, aí ó, mostrando essa ponte aí, olha aí a situação que está aqui, não tem, não tem, a Lini já mostrou, a gente vai continuar, então, mostrando aí a situação dessa ponte aí, então. Pois é, isso aqui, algumas pessoas que estão atadas com arame, e ali ó, é assim que o pessoal, que o pessoal, né, passa, a única maneira de passar é assim ó, de trator, né, de trator, para o meio do, isso que está baixo hoje, né, até de carro dá para passar tranquilo, a areia está compactada, sim, aquele outro laguão lá, depois ele vai fazer a volta, para nós, para mostrar para nós também aí, e como dizia o vereador, o vereador Arion, olha aqui ó, o cara tem medo até de pisar, olha aqui, agora, tem medo de, a gente tem medo de pisar, dá uma botada de volta aí, para o pessoal ver na, 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 na ponte, né, como é que está aí o pessoal, vem passando por cima, tem até dificuldade, e o, o que que o vereador Arion dizia, pode parar aqui, não tem problema nenhum, aqui segue para frente, né, aqui segue para frente, tem um negócio, tinha, a outra vez que eu tive aqui, tinha mais água ali no meio da, da, da estrada, ainda tem aquela água lá, não? Agora não, por causa da estiagem, falam que poucos dias que não chove, mas qualquer chuvinha aí, 20 milímetros, bota água na estrada, bota água. A mesma situação daquela do outro lado lá? Lá é difícil secar, mas é difícil, essa aqui ainda dá uma, uma estiadinha ali, mas é pouco a coisa. Aquela outra ali é mais funda, aquela, o carro tem bem na manha, porque pode entrar água, né? O carro é difícil cruzar ali, e aqui é por causa da areia, né? O carro às vezes tu cruza lá, chega aqui e te atola na areia. Pois é, porque a partir daqui a areia já não é mais compactada, porque o Emir passa raspando isso aí, limpando, senão não cruzava. Lá em cima a altura da areia, o Emir vai tirar da estrada, senão não tem, tem fácil. Tem mais uma outra ponte lá na ponta, Tem, tem lá que o meu sobrinho está indo. Outra ponte aqui, lá. Não é fácil a situação aqui, né? Bem complicado, lá não tem como cruzar dentro da água, só na ponte. Lá tem que passar na ponte mesmo. Não tem. Não tem. E aqui? Isso aqui, quando chove, qualquer água, como o senhor diz, tem água aqui na estrada. Ah, tem da alta aqui, quando tem no inverno mesmo, só que dá, tapa o arame ali, imagina, tem um metro e pouco de água aí, Cada vez a estrada está mais fundo, não tem a terra, não tem nada aí. Muito bem. Vamos só fazer a volta para aquele lagoão lá ou não? Vamos deixar, vamos passar aqui de volta na ponte aqui, né? Para mostrar ali, essa que não seca, essa que não seca, né? Vamos passar lá para ver, a profundidade aqui. Vamos passar em toda a ponte aqui, vamos passar em toda a ponte aqui, né? Tem os pés do pessoal, aqui não está, está terminada, Está terminada, aquela outra já está, está pronta lá. Está ali, está mostrando aqui, os barroches por baixo, e, a situação que o pessoal vive aqui, né? Então, 20 milímetros de chuva, hoje está seco, hoje está seco, está seco. Hoje está seco. E aí, ele está, hein? Aqui lá não? Agora vamos conversar com o índio velho ali, hein? Ah, é o Mário, o Mário está fugindo, o Mário está para o meio, hein Mário? Pois é, não, não, está bom então, deixamos assim, ali ó, os cachorros gostam da fara, então ali é o arroio, ali é o arroio, então esse é o caminho, que nem ele disse, se tu passa, tu te atola na areia no outro lado, e aqui ó, e aqui, é a situação que o pessoal fala, esse lagom que não seca, esse lagom que não seca, para vocês terem uma ideia, para ver, a Aline vai ver aqui ó, mais ligeirinho aqui, para mostrar, o como é fundo, nessa passada, olha aí ó, e aí começa, o trator, e vai indo né, ela vai diminuindo, vai diminuindo, e ali começa a afundar ó, uma surpresa, mais alto, mais baixo né, olha ali, olha lá, então o pneu do trator, e nós estamos dentro lá, esse é o percurso, que o pessoal tem que fazer ó, dentro desse lagom de água, que dá para a ponte, ali ó, agora voltando, para o pessoal todo, está acima na ponte ali, e também aqui, é o que passa, pelo lado da ponte, né, então o pessoal precisa, com urgência, uma atenção da administração, para vir até aqui, e, fazer, nem que seja um emergencial, para esse povo, para eles poderem, irem de um lado, para o outro, e são 200 metros, que tem que ser, ter uma atenção especial, esse é o nosso trabalho, direto aqui da coxinha dos Pereiras, passo, dos Ribeiro, aqui, entre terceiro, e segundo, de Canguço, e segundo, e segundo, e segundo, Obrigado.